Irmãs, freitas. Amigo, entre agora e não prepare nada, hoje é um aniversário. Ele me disse que hoje encontraria amor, pediu que eu reservo. Diogo Oliveira. Agora eu vou mudar minha conduta, vou pra luta. Madeline, Rose. I keep on holdin' him, in love. A good witch is gonna eat my mind. Be sure as on the drying line. It'll be burned by dust cloud and I'll tell you, baby. These things eat at your bones and drive you, you're. I've been sitting here staring at the clock on the wall. And I've been laying here. In the middle of night, I hear a cornfield cow cry. A path of moon on the wall. Kenneth, acoustic. And I've been hunting gummies. And I'm say, baby. We install almost everything. Carmen Dinovick A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Isla Schofield CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Life is a party CIDADE NO BRASIL 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 VIOLONISTAS CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL